Fala aí galera, aqui é o Luiz e hoje tem mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje previsão do Brasileirão pro Viva 16 E como eu tô vendo pelo título e aí pela capa né, da foto, Atlético Paranaense, hoje é escolhido Como todo vídeo eu peço pra vocês, vão lá na playlist dessa série, vai tá na descrição dos primeiros links Pra saber se o teu time já foi né, e você não ficar pedindo Luiz, fala desse time lá 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 Vai na playlist e assiste pelo menos o primeiro episódio né, lá que eu fiz com o Inter Que lá eu explico mais ou menos como que a gente faz a média do over do jogador Não tem como agradar todo mundo assim, me falo isso né, os torcedores no caso A gente faz uma média galera, do que o cara joga né, do que ele já jogou, porque a história dele conta A posição que ele joga no time, tudo isso conta pra gente pensar no overall E lembrando, é vocês que ajudam, porque eu peço lá no grupo do canal Se você não está no grupo do canal, na descrição tem o link A gente pede lá junto pra vocês, e a gente faz uma média com o que vocês botam lá Então mano, é vocês que fazem a série, eu agradeço muito pela ajuda O Junão aí, que faz os designs das cartinhas e tudo mais Ele me ajuda muito pra fazer esse vídeo O Twitter dele vai estar aqui dentro da descrição Você pode também incomodá-lo pra pedir o próximo time pra fazer E também deixa nos comentários que times que vocês mais querem Que é por lá que a gente vê qual o próximo time a se fazer Todos os times serão feitos, beleza? Todos os times, então não se preocupe que uma hora o teu time sai Vamos então começar pelo Everton, que é um goleiraço Do jogo que eu fui com o Croco e com o Draco, lá na arena galera Aqui em Curitiba, fui ver Atlético-Panaense e Santos O Ricardo Leandro bateu um pênalti muito bem Até, ele bateu muito bem o pênalti E o Everton foi lá buscar Então o 76 de overall foi quem decidiu dar pro goleirão do Atlético E o Cadu, agora zagueirão, vai ser um dos poucos zagueiros de ouro na liga brasileira Na minha opinião, ele é um muito bom zagueiro Naquele jogo também ele foi bem no primeiro tempo No segundo tempo deu uma saqueadinha Mas mesmo assim foi muito bem 75 de over pra ele Zagueiro Vilches aí, cara de velho, cara de mal 71 de overall aí pra esse zagueiro Não conheço muito, eu acho que muita gente não conhece Mas eu pedi né, pra vocês que são atleticanos, pro Draco Falaram que 71 de overall pra ele, tá muito bom Otávio, um dos melhores volantes meio campo da atualidade no Brasil Tá, eu tô falando muito do jogo do Santos Só que galera, quando você vai no estádio pela primeira vez Você vê a diferença que é ver um jogo da TV Pra, do que no lugar que você tá né Do que você no estádio E desculpa então pelas tantas comparações desse jogo E Otávio, ele jogava em todo lugar mano Então, eu decidi por ele como meio campo Mas ele atua bastante como volante Mas ele vai pra frente, dá chute, risco de fora da área Ele é muito bom, eu gostei bastante dele Hernani, que tava emprestado pro Jack na temporada passada Voltou aí pro Atlético E é um jogo que está começando como titular Bom volante e também meio campo É como o Otávio, ele é meio meio campo, meio volante Muito bom Se tem interesse de overall pra ele Ele é um cara novo e ele tem 1.88 de altura E apenas 21 anos pelo Covid Um cara que vai crescer muito Eduardo, lateral direito Cara, esse jogador é muito bom E como corre também Se tem interesse de overall Ele é um cara que não é muito conhecido Então o overall dele é baixo Mas ele é muito bom jogador Fez muitas jogadas em linha de fundo Naquele jogo que eu tava acompanhando Contra o Santos E merece esse overall E os três últimos jogadores É o Valtão da Massa Se tem interesse de overall Ele era prata no FIFA 14 Muita gente vai falar Porra, mas ele não merece tanto overall Mas galera, no momento atual de futebol dele O overall dele deveria ser esse Não sei se vai vir em 76 Acho que a FIFA vai por uns 75 Não, raro e tal Mas velho, 76 é o overall Que eu acho que muita gente quer Né, ele aqui no FIFA 16 Muito bom jogador Pode estar fora de forma Mesmo assim jogar muita bola Imagina se corresse Como ele jogava lá no Inter Quando ele foi vendido pro Porto Imagina se ele fosse naquele físico Ele hoje naquele físico Ele seria muito foda Um dos melhores atacantes do Brasil disparado Se já não é hoje Marcos Guilherme Um jogador muito bom Corre muito mesmo Ele é um dos poucos que eu gostei De ver jogar nessa temporada aqui do Atlético Corre muito, como eu já falei Ele atuou até como um segundo atacante No jogo contra o Santos Que eu vou usar como referência de novo Mas aí a gente botou como meio campo Porque ele joga em geral Meio armador, meio campo SA, cante se precisar Ele é muito bom Jogador, 76 de overall Pra ele que está começando Mesmo assim, joga muita bola E vai terminar então Nikão 75 de overall Um overall bem alto pra ele Mas é que ele tá fazendo muito gol Ele tá dando muito passe Ele tá sendo um jogador sensacional Pro Atlético O Draco fala muito bem dele E entre as outras pessoas que Me deram sugestões, né De qual overall botar 75 é um bom overall aí Pro senhor que está começando A jogar muito bem aqui no Brasil O senhor Nikão E é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Como você me falou O like de vocês é muito importante Pra ajudar aqui nessa série Nos comentários Vocês falem que time que vocês mais Estão esperando Pra ver nos próximos episódios E me falem se ficou legal Aí o design das cartinhas Que o Junior atualizou aí Novamente Pro do FIFA 16 Eu prefiro o que ele tinha feito antes Mas aí vai com vocês Querem que ele continue com esse Querem que ele continue contigo Vocês vão falar aí nos comentários Como eu sempre falei Não dá pra agradar todo mundo Mas a gente tenta fazer o máximo Pra trazer o melhor conteúdo pra vocês Belezinha, galera? Então espero também Se você tem gostado Se inscreva no canal Se você tá inscrito Pra acompanhar os próximos episódios Dessa série Deixa aquele like Pra ajudar Redes sociais Estão na descrição Sempre quando eu só tô com um vídeo novo Ou começa o meu stream Eu anuncio lá Então é muito importante Que vocês me sigam E tamo junto Grande abraço do Luiz E adoro pra próxima vídeo Brincadeira Não tô no passo assim Mas ele é muito bom jogador Vai continuar sendo Pra fazer um time brasileiro Bem da hora O Zaldão aí Punta esquerda Do Florminense Aí Jogava no São Paulo Foi vendido lá pra Zarabi Pelo que eu me lembre Agora voltou pro Brasil E Corre muito E foi verão 75 Acho Foi 14 Hoje e agora